É Pátria e Senhor! É Pátria e Senhor! Só Jesus deve ter a sua dor Ele é o revésico e a Deus do Senhor Só te deixa a vida, pega a sua cruz O que o Senhor precisa, volta pra Deus Quando ó pra Jesus, hoje é a sua dor Ele é o revésico e a Deus do Senhor Só te deixa a vida, pega a sua cruz Olha o poder do Brasil! Ele é o que o Senhor vai ser Ele é o que o Senhor vai ser